José Sócrates foi primeiro-ministro de Portugal entre 2005 e 2011 e foi o primeiro ex-chefe de governo a ser preso neste país. Aconteceu em 2014, no aeroporto de Lisboa, quando chegava de Paris. Ficou preso 288 dias no estabelecimento prisional de Évora e mais 42 dias em casa. Nessa altura, o Ministério Público, o órgão constitucional que defende a lei, investigava José Sócrates por crimes enquanto foi primeiro-ministro. Os crimes eram de corrupção, ou seja, a prática de algo ilegal que favorece a própria pessoa ou alguém. O crime de falsificação de documentos, de branqueamento de capitais, que é o nome dado ao processo de encobrir a origem de rendimentos obtidos de forma ilegal, e pelo crime de fraude fiscal, como por exemplo, não ter pago impostos. Nestes últimos anos, o juiz Ivo Rosa esteve a analisar as provas e acusações feitas pelo Ministério Público e pelas defesas. E depois de mais de três horas e cerca de seis mil páginas, houve finalmente uma decisão. O juiz decidiu que o ex-primeiro-ministro só será julgado por seis crimes. Três crimes de branqueamento de capitais e três crimes de falsificação de documentos. E o que vai acontecer nesse julgamento? Se os crimes forem confirmados, o ex-primeiro-ministro irá cumprir uma pena de prisão. Se não forem confirmados, é considerado inocente. Anteriormente, o Ministério Público acusava José Sócrates de 31 crimes. Mas afinal, o que é que aconteceu aos outros crimes? Cãem por terra, porque não existem provas ou porque o crime prescreveu, ou seja, passou o prazo para o crime poder ser julgado. José Sócrates não é a única pessoa a ser investigada na Operação Marquês. Havia 28 erguidos, mas só cinco serão também julgados. O amigo de Sócrates e empresário Carlos Santos Silva, o antigo banqueiro Ricardo Salgado, o ex-ministro Armando Vara e o antigo motorista João Perna. O Radar XS vai continuar a acompanhar esta situação.